Nós temos um misto de estratégias, nós temos as denúncias que chegam pelo aplicativo Prefeitura 24 Horas, também temos denúncias que nos são repassadas até por alguns jornalistas, nos passam também, e temos diversas fontes que nos dão conta dessas denúncias. E temos também, sim, as equipes volantes que ficam percorrendo a cidade no decorrer da noite, em busca da ocorrência. Eu já disse, esse tipo de imagem que a gente está mostrando agora, praticamente toda segunda-feira, a gente começa o Balanço Geral amanhã já trazendo informações sobre festas clandestinas, eventos que foram fechados pela fiscalização, pessoas aglomeradas, geralmente jovens reunidos ali sem máscaras, compartilhando narguilês, compartilhando bebidas, é um risco muito grande num período como esse que nós estamos passando. Tem equipe para fiscalizar tudo? Como é que funciona? Porque são muitos eventos, são muitas festas, infelizmente, tem muita gente ainda sem consciência. Dada a proliferação desses eventos, de fato, nós não conseguimos pegar todos, alguns eventos acontecem que a gente nem mesmo fica sabendo deles, porque a criatividade desses organizadores está cada dia maior. Você viu há poucos dias atrás, a pessoa estava levando as pessoas para a festa através de um ônibus alugado, tudo isso para não chamar a atenção. Então, mas nós todos, todos nas semanas, nós pegamos várias festas e fechamos várias festas aí, fazemos TCO, a Polícia Militar lava o TCO e as pessoas vão responder criminalmente por esses atos. Já, Adson, vamos falar sobre formas, canais para denunciar. Eu queria até trazer aqui para você um relato pessoal, eu fiz uma denúncia pelo aplicativo da Prefeitura, Prefeitura 24 Horas, de uma conhecida minha que está sendo obrigada a ir trabalhar, tudo fechado, muitas empresas, infelizmente, a gente sabe que está acontecendo isso, trabalhando de forma escondida, de portas fechadas. No caso dela, é uma agência de publicidade, mais de 50 pessoas lá dentro trabalhando como se não houvesse decreto. Aí fui lá no aplicativo da Prefeitura e fiz a denúncia, mandei foto, mandei endereço, tem alguns dias já isso, só que ele não tem nenhum retorno, a gente não sabe se a fiscalização foi, se não foi, eu entro todos os dias para ver até o andamento disso, mas não tem nenhum retorno. Como é que funciona? É, nós temos ali um volume muito grande de denúncias. Às vezes, e temos poucas pessoas, às vezes, para lançar a resposta dessa denúncia. Então, talvez a sua denúncia vai ser respondida nos próximos, talvez já tenha até sido respondida, atendida pela fiscalização, mas vai ser lançada nos próximos dias. Mas, pode ter certeza, nós vamos acompanhar todas elas, né? Para que a empresa seja atendida.